Quase 150 mil pessoas estão recuperadas do coronavírus no Brasil. São mais de 360 mil com a doença e 22 mil mortes. E para reforçar o combate à Covid-19, várias faculdades de medicina estão antecipando as formaturas. Nos tornaremos médicos na maior pandemia do século. E seremos a primeira turma de medicina da UFOP a antecipar a colação e realizá-la online. Em todo o país, mais de 1.600 estudantes da área de saúde das universidades públicas tiveram a formatura antecipada e passaram a atuar na linha de frente de combate ao coronavírus. Estudantes de medicina que já cumpriram pelo menos 75% do internato, que são os dois últimos anos do curso, já na parte prática, foram autorizados a exercer a profissão. Essa foi uma das primeiras medidas adotadas pelo governo federal no enfrentamento à pandemia. Os alunos de enfermagem, farmácia e fisioterapia também foram incluídos. Mas essa decisão só vale durante a pandemia do novo coronavírus. Desde que a portaria entrou em vigor, 1.458 médicos, 151 enfermeiros, 23 farmacêuticos e 10 fisioterapeutas foram graduados com antecedência. Somente a região nordeste ganhou 651 novos profissionais. É o caso do Cidson Leonardo. Ele se formou em medicina pela Universidade do Sergipe e acredita que todos da turma estão preparados para trabalhar. Todos os alunos da minha turma já tinham rodado pelas cinco grandes áreas, que são clínica médica, preventiva, cirúrgica, GO e pediatria. A situação em que estamos passando, ela requer mão de obra qualificada. E eu tenho certeza que a Universidade Federal de Sergipe, ela nos preparou para o mercado de trabalho. Nos preparou para exercermos aquilo que a gente vem estudando há tanto tempo. Na Universidade do Acre, 29 novos médicos também se formaram. A Universidade Federal do Acre está mobilizada em diversas frentes para o enfrentamento ao novo coronavírus. Profissionais qualificados e comprometidos em salvar vidas nesse momento tão doloroso. Vamos continuar combatendo essa pandemia com conhecimento e solidariedade. O Ministério da Saúde é o responsável pela seleção e distribuição desses profissionais na rede pública. Um reforço importante nesse momento.